Bom dia, senhoras e senhores. 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 Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, meninas. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, meninas. 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 Aline, eu sei que vocês não camaram com a reserva, mas infelizmente eu não consegui uma reserva, nem aqui nesse hotel, nem em nenhum hotel dessa cidade. O que está acontecendo? A gente está tendo um evento muito grande na cidade, por conta disso, todos os hotéis da cidade, por exemplo, nosso, como a senhora sabe, está cheio, não tem reserva. Então, Aline, mas eu preciso muito que vocês me atendam em dia de hoje, porque eu tenho uma reunião muito importante e eu não posso perder essa reunião por nada. Não seria como vocês me atenderem, me receberem no hotel hoje? Então, por você ser nossa cliente faz tempo e a gente quer ter um relacionamento bom, eu posso estar conversando com a Joyce, para ver se ela consegue fazer algo, porque eu não tenho como fazer nada, mas ela, por ser a dona do hotel, eu vou estar conversando com ela e eu peço para ela me falar com você, pode ser? Pode ser sim, afim, tá? Você aguarda na sala de espera, eu vou chamar? Ah, eu aguardo sim, muito obrigada. Se quiser sim servir, tem chá, tem café, tem café, licença. Licença, a gente chegou, tá? Licença, a Joyce. Doutora? Pode. Como a gente tinha conversado, chegou a cliente de última hora, né, e eu pedi para ela ficar na sala de espera. E a dona Leila, como você sabe, ela já é a nossa cliente há muito tempo, só que a gente está sem reserva nenhuma, todos os quartos estão cheios. E por ela ser uma cliente nossa, acho que a gente tem que brincar, né? Vou dar melhor. Sim, vou dar melhor. Olá, dona Leila. Como você está? Como você está? Deixa eu te falar, como a Leila te disse, né, nós estamos sem reserva. Por causa do evento que está acontecendo na cidade. Mas, como a senhora já é um cliente, é um tempo da gente, né? Sim. Então, a gente vai ver o que a gente pode fazer, tá bom? Ah, eu agradeço muito, porque realmente é uma reunião muito importante, eu não posso perder lá tudo nada. E é só por um ou dois dias, então. Tá ótimo. Que vocês conseguirem pra mim. Eu só peço que a senhora guarde mais um pouquinho, tá bom? Um cafezinho, uma água, tá bom? Tem um desculpante ali, tá bom? Eu vou ver com ele o que eu posso fazer, tá bom? Obrigada. Obrigada. Eu já falo com você, tá bom? Obrigada. 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 Oi, Aninha, deixa eu te falar, dá uma olhadinha para mim do sistema, acabou de cancelar um cliente, três clientes na verdade cancelados, no caso tem três quartos, cuidado para a gente consertar a janela ali, tá bom? Eu penso que nasceu hoje.